A operação rodovida da Polícia Rodoviária Federal se estende até o fim do Carnaval de 2023. O balanço do último final de semana, feriado de Natal, foi melhor que o do ano passado. Nós diminuímos de nove para dois os mortos, mas é muito difícil a gente comemorar, porque são duas vidas perdidas. É muito triste para quem trabalha com fiscalização saber que pessoas não chegaram no seu destino final, mas independente disso, foram mais veículos fiscalizados, foram mais pessoas fiscalizadas e aqui um elogio para os nossos condutores também. Apesar dos índices de esforço terem sido maiores, os números de autuação foram bem menores e é sinal que os condutores também nos ajudaram nessa guerra aí. A fiscalização nesse ano foi maior que a do ano passado. 3.654 motoristas foram abordados pelos policiais neste fim de semana. Em 2021, foram 2.520. Neste ano, foram registradas 875 autuações. No ano passado, foram 929. Quatro pessoas foram presas dirigindo embriagadas. Em 2021, foram três prisões. No último final de semana, foram registrados 23 acidentes nas rodovias federais que cortam o Estado. No mesmo período de 2021, foram 13. Um dos acidentes aconteceu na BR-060, no município de Indiara. Um ônibus de viagem saiu da pista e bateu num barranco. Os passageiros conseguiram sair do ônibus, mas os dois motoristas que revezavam a direção ficaram presos às ferragens e foram socorridos pelos bombeiros. Nós estamos presos na ferragem aqui, eu não estou sentindo as minhas pernas. O boi entrou na frente do carro, um bocado de boi solto, veio do nada assim. Todos foram levados para o Hospital Municipal de Indiara com ferimentos leves. No próximo final de semana, quando acontece a virada de ano, a fiscalização da PRF vai continuar. O número de policiais na pista será reforçado novamente. E quem for pegar o volante deve fazer a sua parte. Cada final de semana tem sua peculiaridade. Esse do Réveillon, realmente o índice de alcoolemia tende a aumentar, então nós vamos bater pesado nessa fiscalização. E as preocupações naturais, né? É um período de chuva, um período que o fluxo das rodovias aumenta bastante. Então nós vamos pedir novamente para os condutores terem cuidado. Porque o objetivo final de toda a operação é que todos cheguem bem e os policiais também felizes com a operação, sem nenhum ferido, sem nenhum morto.